Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil, Autos Visa Infinity feito de metal. Banco do Brasil confirma uma nova data de atualização de pontos do BB, Autos Visa Infinity. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você conhece o Banco do Brasil Autos Visa Infinity de metal? Não, ele é um cartão supremo do Banco do Brasil para o público private. A pontuação dele é 4 pontos a cada dólar gasto e os pontos do cartão nunca expiram para a Livelo. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do Laude aqui. Para o titular, 8 cartões adicionais, inteiramente grátis. E todos os convidados, ou seja, 100% de convidados junto com o Laude aqui. Acesso ilimitado à sala VIP Dragon Pass. Visa Airport Company para o titular, 8 adicionais grátis e todos 100% convidados com este cartão. No entanto, o Banco do Brasil coloca agora um asterisco lá na classificação, onde a pontuação do cartão vai mudar. A partir do dia 1º de outubro de 2022, a pontuação do Autos do BB será 2,5 pontos por dólar gasto. Vamos ver a comparação que o BB fez comparando com o Visa Infinity. Veja, o cartão, o Visa Infinity do Banco do Brasil PVC, o Autos é metálico. A conversão do cartão de crédito do BB, Visa Infinity é 2 pontos por dólar gasto. O Autos, com data já prevista para a mudança, 4 pontos agora. A partir de 1 de outubro, 2,5. A validade dos pontos, 4 anos para o Visa Infinity plástico, no caso o Visa Infinity convencional. E o Autos, nunca expiram. Acesso à sala VIP do Lounge Key 2, acesso no Visa Infinity comum. Também junto ao Visa Airport Company. O BB, Visa Infinity 2, acesso e o Autos ilimitado. O Elcom Kit, o Visa Infinity comum não tem. O Autos tem um kit exclusivo. Isenção de anuidade para titular, o convencional não tem. O Autos, o BB, gastando 25 mil, a partir de 25 mil por mês, isenta anuidade do cartão. Isenção de anuidade para adicionais, o convencional não tem. O metálico, até 8 adicionais são isentos. Concierge exclusivo, o PVC não tem. O Autos tem. Tecnologia Pay, os dois têm. Seguro acidente em viagens, seguro cancelamento de viagem, seguro garantia estendida, seguro emergência médica, internacional, mais tratado de xerrim, seguro locação automóvel, seguro perda de bagagem, seguro proteção de compras, seguro proteção de preço, serviço assistência viajante, serviço de emergência saque e reposição do cartão. Os dois têm, tanto o PVC quanto o metálico. E a conversão promocional válida até 30 de novembro de 2022. Após esse período, a conversão será de 1 a cada 1 dólar gasto, equivale a 2,5 pontos para o Autos de metal. Hoje, nós temos uma posição aí, a classificação dos cinco melhores cartões do Brasil, tanto o cartão, por exemplo, Dux em primeiro lugar, aparece os demais cartões aí, como a Eterno, o Autos do Banco do Brasil, também entre os cinco maiores do Brasil. Com essa nova classificação, repaginando o cartão, provavelmente vai ter uma grande mudança aí na classificação desses cartões, de um bando do cartão aí, Eterno, que eu já fiz um vídeo para vocês, informando da redução dos pontos, e também o Autos diminuindo para 2,5. Se concretizar, conforme essa nota do Banco do Brasil, o Banco do Brasil perde uma posição aí, duas, junto à classificação dos cinco melhores cartões do Brasil, tá? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like, se você quiser também, nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis, as informações quentinhas para vocês, clique aí. Então está aí para vocês a nova informação referente ao autos feito de metal do Banco do Brasil. E aí, comente aqui embaixo do vídeo o que você achou referente a essa notícia que o Banco do Brasil já colocou no site, inclusive, lá na página da Livelo e também do Banco do Brasil. Na Livelo está dessa forma, veja. Ourocar divisa autos, um dólar igual a quatro pontos, promocional até 30 de nove de 2022. Anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$120 para o titular. Oito cartões adicionais inteiramente grátis. Total da anuidade, R$1.440 e os pontos nunca expiram. Mesmo assim, reduzindo a pontuação para 2.5, com oito adicionais grátis, limitado no Long Key e Dragon Pass, ele ainda é um ótimo cartão para quem tem esse cartão ainda do Banco do BB e ainda se torna um cartão seleto ainda, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, então. Levi Brasil, um grande abraço. Mariane Araújo, um grande abraço. Júnior Souza, um grande abraço. Marco Itão, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí